E esta semana deve ser votado o projeto de lei que reduz a desoneração da folha de pagamento. De acordo com o projeto, 56 setores que haviam sido beneficiados com a redução no imposto previdenciário passam a contribuir com até 4,5%. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, o governo espera que o projeto seja aprovado. O governo mantém a sua posição de diálogo com o Congresso Nacional, continua dialogando e espera um resultado positivo desse processo de diálogo e que o projeto seja aprovado porque ele é importante para que a gente possa concluir o ajuste, as iniciativas. Ele faz parte das iniciativas de ajustes que nós estamos fazendo, tanto o ajuste fiscal que sinaliza condições para que a gente possa retomar o crescimento econômico com sustentabilidade.